Música Sou Lúcia Santos, da Universidade Estadual do Ceará, da UAB, do Polo de Beberibe, do curso Licenciatura em Ciências Biológicas. Estou na disciplina de Didática com a professora Manuela Coelho. Esse pequeno vídeo vai falar sobre tecnologias como a estratégia de ensino, onde veremos as vantagens e as desvantagens dessas tecnologias aplicadas no ensino. Bom, mas a tecnologia e a educação nunca estiveram tão ligadas como está hoje em toda a sociedade. A chegada dos smartphones, tablets e tudo mais, e dos aplicativos, preencheu o último espacinho que faltava para a democratização das ferramentas nas escolas. Essas ferramentas podem ser implementadas para tornar as aulas mais dinâmicas, interessantes e divertidas. Adicionar novos recursos didáticos em sala de aula, na escola, é mais incentivante, incentiva mais o olhar do aluno. As opções de ferramentas são muitas, como a gente pode ver, hoje há todo tipo de aplicativo, todo tipo de ferramenta que se possa utilizar dentro de sala de aula. Há games, redes sociais, vídeos e fora os aplicativos de softwares e muito mais. Basta selecionar as tecnologias mais úteis para cada disciplina. Você vai escolher a que você achar mais útil para a disciplina naquele dia, para aquela turma, porque uma ferramenta que eu posso usar com uma turma não significa que eu também poderei usar com outra turma, porque cada turma tem a sua forma de lidar, tem a sua forma de compreender. Então, é uma ferramenta para turmas que você ache que se encaixem e para cada disciplina. A experiência com a tecnologia na escola pode vir a abrir caminhos para melhores resultados, notas, rendimentos e comportamentos. O engajamento que a tecnologia promove é que ela desperta nos adolescentes, são apenas mais de um motivo para o interesse dos adolescentes. As ferramentas de tecnologia precisam se tornar cada vez mais inclusivas, ou seja, estar cada vez mais presente entre os estudantes, cada vez mais e mais. Eles têm que estar conectados, ter contato e acesso às facilidades e benefícios que os avanços tecnológicos trazem para a sociedade. É papel da escola preparar os estudantes para essa nova realidade em que o mundo digital e conectado, esse tipo de iniciativa, é importante para que os alunos se sintam verdadeiramente incluídos e tenham a oportunidade de se envolver e preparar para o seu futuro profissional, né? Porque é inevitável, ela vai ter que em algum momento da sua vida se deparar com tecnologia, né? Então, a escola tem sim o dever de preparar o aluno para isso, né? Bom, a conectividade e a interação por meio de mecanismos tecnológicos devem ser iniciativas em casa, né? Tem que ser primeiro, essa iniciativa tem que vir de casa e em classe, na sala de aula, né? A adoção de vídeos online, aplicativos educacionais, jogos educativos, pesquisas na web e outros dispositivos, né? Que são capazes de transformar o processo de aprendizagem. O mais importante nesse cenário, né? É que o professor, ele tem que ser capaz de esclarecer as dúvidas dos estudantes, dos seus alunos sobre os benefícios das ferramentas que estão disponíveis. Bom, né? Se você, professor, está interessado em se adaptar a essas ferramentas tecnológicas na sua aula, na sua sala de aula, na sua rotina do seu dia a dia com seus alunos, fique atento às dicas que eu vou dar agora, né? Porque tem vantagens, mas também tem as desvantagens dessas tecnologias, né? Que podem ser empregadas na sala de aula e como elas podem ser utilizadas. Bom, uma das ferramentas que eu escolhi, né? Foi as mídias sociais, né? Bom, o uso das mídias sociais nas escolas também é bastante produtivo. Principalmente para as discussões, expressões de opinião, desenvolvimento do senso crítico e das habilidades de comunicação, né? E da escrita. E quais são essas mídias, né? Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp. Eu escolhi essas quatro porque são as mais populares entre os estudantes, né? O professor tem que estar atento a isso. A procurar o que está em alta dentro das ferramentas tecnológicas para usar com seus alunos. Bom, mas existem alguns cuidados que o professor tem que tomar com essas ferramentas. E principalmente com as mídias sociais, né? É estabelecer as regras do jogo, né? Ou seja, estabelecer limites para a utilização daquela ferramenta, né? Outro cuidado também que o professor tem que tomar é não excluir nenhum de seus alunos, né? Que estão fora das redes sociais porque nem todos os alunos possuem um Facebook, possuem um Twitter, um Instagram, um WhatsApp. Nem todos possuem. Então, o professor tem que tomar cuidado com isso. Ele não pode excluir. Ele tem que adaptar a sua ferramenta para aquele aluno. Bom, concluindo esse pequeno vídeo, né? Sobre tecnologias, cada no ensino, né? E o professor pode sim utilizar essa ferramenta, as ferramentas. A minha escolhida foi mídias sociais, mas há várias outras. Então, ele pode sim escolher, ele pode sim trabalhar ferramentas tecnológicas dentro do seu ensino para não deixar a aula tão comodista, né? Tão passiva, né? Obrigado pela atenção e até a próxima.